Oi, fofoqueiros. Primeiro dia de aula foi babadeiro, viu? Do nada, o Ítalo ficou só. Do nada não, fuchico, né? Contaram ao Ítalo que o Miguel deu um beijo na bochecha da Camilinha e a Ketra, né? Ket. Como sempre, a Camilinha deu um fecho nela e disse não sei porquê ela fica atrás do Miguel. Sendo que o Miguel não é nada dela e ela está tentando ficar com esse seu amigo. Como sempre, quer se aproximar de tudo que é da Camilinha, né? Que triste a situação entre as duas que eram bem amigas, que agora a Ketra é tudo da Camilinha. E olha só esse fecho que ela deu. Fiquei passada, literalmente. Curiosos pra ver esse babado? Confira o vídeo e assista até o final. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, hein? Choque, fofoque. Está começando mais um vídeo. Primeiro dia de aula deles poderia ser diferente, com união, né? Sem fuchico. Aliás, que não tivessem aprontado, porque se tiver fuchico eu quero saber. Mas foi diferente do que eu imaginei que ia ser. Mas tá bom. Estou surpreso com quem falou fuchico, né? Alguém prestou atenção na... Orgulho, orgulho. E eu estou passando. Você teve de ponto, né? Você falou que eu ia perder 100 pontos, hoje eu nem perdi ponto. Foi seu maior. Ele disse que tu ia perder 100. Quem perdeu foi o Miguel, 100. Ô Miguel, o que é isso, Miguel? Eu mandei ele se afastar de quieto, ele não se afasta. Meu senhor. E bora. Tem uma janta pra fazer, a casa pra organizar. Simbora. Eu tô com a fã, a gente tem que papar, então vai então. Perdeu 100 pontos, não foi? A senhora também perdeu o ponto. Ô, mano, é o negócio da bochecha, eu tava descendo com ela na bochecha. Beijou, não beijou? Beijou na bochecha. Então pronto. Deu, deu ou não deu? Pronto. Tá bom. Foi ou não foi? Foi. Agora eu não entendo ela, porque ela tá querendo cobrar o senhor de Miguel, Sendo que Miguel não é nada dela. Nada. Vamos subindo? Vamos? Uma remessa já vai aí. Eu vou, nossa. Não é mulher, porque eu não fiz merda nenhuma hoje. Tem que ser. É, isso aí. Então vem essa, né? Não sei. Que pau banheiro aí, que não vai lá. Fala, viu? Não vou, não. Tá pintando. Meu Deus, a liderança vai ser babada. Eu vou pegar as coisas. E eu tava viajando aqui, agora que eu me vejo que eles subiram primeiro pra pegar os cômodos. Pô, meu Deus do céu. Vai me viajir, Lizzy. Meu Deus do céu, tudo incorrendo, ó. Pra pegar os cômodos. Lembrando que só vale o cômodo que eles escolherem. Caso mais de... Não, se uma pessoa só quiser um cômodo, ficou com o cômodo. Se mais de uma pessoa quiser o cômodo... Ó, lembrando, se mais de uma pessoa... Se mais de uma pessoa quiser o mesmo cômodo, resolve na estaleca. E lembrando que as três primeiras pessoas que vão pro banho... Não podem fazer nada até sair do banho, tá? Para atrapalhar os outros. E outra coisa. Tá aqui e chegou a... Peraí ainda, gente. Tá aqui e chegou a hora do banho. Tem que parar o que tá fazendo pra ir tomar banho. A pessoa que tiver disponível pegar seu vão, ganha seus cômodos. Igual eu falei hoje. E pra si pelo banheiro hoje não fez. É porque não deu tempo, eu saí tarde, eu saí atrasado, aí eu vou fazer agora. Se alguém tiver na vez também, é estaleca, viu? Deixa eu ver como é que tá o meu feijão aqui. Eita. A diretora me chamou pra ir lá na sala dela pra agitar o negócio do cadastro. Na hora eu peguei o celular pra pegar a foto de certidão. Foi na mesma hora que tu postou a foto. Na hora que eu entrei na tua foto, eu só vi lá a curtida. E eu peixi, ele tava na maior hora de aula. Posso falar? O professor tinha saído, a gente fez um negócio lá que tinha... Usar o celular, né? Que tinha que usar o celular pra ver o vídeo. Aí a pessoa saiu, eu fui abrir o Instagram e curti a foto lá. Mas tava sem a pessoa. Mas tava na sala. Não tinha a pessoa. A gente tava na zona da vó, né? Então, mas é porque eu fui pra diretoria, porque eu tinha que agitar o negócio do cadastro. Mas tava certinho lá. A sala de diretores no celular, eu tava na sala de aula sem a pessoa. Mas aí ela pediu pra levar o celular. Uma perguntinha, não é dúvida. Tipo, hoje teve aula de assistir um vídeo, botar no celular, né? Aí ficou uma zoada naquela sala aqui. Meu Deus do céu, que sala é aquela, hein? Mas enfim, aí eu queria saber se pode usar nesse momento. Não. Não, Paulo, isso é bom. Eu sou naquilo. Foi boa, foi boa. Olha, eu não sei não pode usar. Eu acredito em você, que não pode não. Aí quando estiver fazendo barulho na sala, professor, por favor. Eu preciso de silêncio para me concentrar nesse vídeo. Eu tenho que me machique. Entendeu? Meu babado. Não, meu, 300 estalete. Valeu, seus 50 pontos. 350. Agora eu vou disputar com ela na cozinha. Meu escuro é pra mim. É o quê? Vou disputar com ela na cozinha, tirar no estalete pra ver quem vai ficar na cozinha. Me lascou? Bora. Eita, não me lascou? Então, bora. Quem quer disputar na cozinha? Miguel e Daniel. Pode esse nome? Pode, né? Leve. Não. Não, não, gente. Não, se você mandar alguém, sim. Não você dizer nesse... Calma aí, gente. E eu já disse. Não é também que não pode discutir, mas é mudar o jeito de discutir, né? E se for ofender, ofender chique. Não com esses nomes que vocês estão acostumados a falar, que não são bonitos. Primeiro, vamos organizar o banho. Já pode guardar a bolsa. Guardar a bolsa. Líderes no quarto... Não, líder e companhia no quarto do líder. Guardar a bolsinha lá. Vocês vão guardando a bolsa de vocês. Acho que aqui em cima não aguenta. Bota aqui, ó. Uma atrás da outra. Botaram essa feira aqui, meu Deus. Não sei nem como é que é essa feira. Vai parar aqui. Bota aí. Um em baixo. Acho que vai ficar... Acabem melhor assim. Um em cima da outra. Cadê o seu carregador? Eu tô sem carregador desde... Quem perdeu o carregador? Quem perdeu o carregador? Eu. Ou o seu? Pronto. Todos que estão sem carregador, pegam a liderança pra comprar, viu? E vão pegando os emprestados e eu vou arrumar os que tem ali nas gavetas. E tudo que vocês forem comprando... Ora, ora! Lá no você, madrinha, por aqui. Tá vendo que a gente agora é vizinha, né? Tô lá no outro lado. Bem pertinho. Oi, gente! Oi! Já que a senhora chegou, você e Andinho, eu não deixei Andinho fazer nada de tarde. Mas amanhã eu vou precisar da ajuda de vocês. Amanhã não. Hoje. Eu gosto. Tudo que eles forem fazendo, vocês vão estar supervisionando, ver se tá bem feito. Eu gosto. Tá? Porque aí a pontuação não vai valer 100%. Agora, bora. Se nós está ali aqui pro banho, pega ali a caixa. Ah, mamãe, tá aqui, tá ali, tá ali, tá ali. Tá aí, ó. Tá aqui, nessa aí, ó. Não, Rairo, aí, ó. Nessa porta. As caixas da estaleca, a caixa da estaleca. Tô toda confusa, gente. Tá aqui, mamãe. Está aqui. Ah, tá aqui. Bora lá? Vou começar aqui a puxar. O líder é o primeiro a tomar banho, tá? Infelizmente, essa desvantagem que o líder tem é ser o primeiro a tomar banho. Se o líder fosse mais atento, ele já tava chegando da escola tomando banho. Quando eu fosse puxar todo mundo, o líder já tinha tomado banho. Ah, mãe, eu já sei. Entendeu? Aí na hora de puxar isso aqui, você já ficava disponível pra fazer as outras atividades aqui na casa. Tem 10 minutos no banho. 10 minutos no banho, viu? Tá bom. Olha a hora aí, olha a hora aí, Andir. Não, duas, quatro e sete. Por quê? Ah, primeiro dá banho, dá banho. Primeiro dá banho, dá banho, Renata. Ah, eu sabia! Ela tá dormindo, acordando. Olha aqui, menina. Eu tô com aéreo. Ai, não. Eu sabia, agora eu tenho 100 pontos. Só vou ver o fudinho. Ah, mas não é 10, né? É. Aí agora eu tenho 100, porque o fudinho foi 50. 60, agora 40, né? Que eu vou arrumar ela todinha. Bora, minha querida. Banho de milhão, viu, Renata? Eu tenho pouco do seu cabelo, viu? Calma, meu amor. Eu acordei agora. Não, bora, querida, tomar banho. Bora, bora, bora agilizar a vida. Vou tomar um banho. Me ajudando aqui, coloquei o arrozinho no fogo agora. O feijão, antes de ir buscar as crias, eu deixei no fogo. Terminei de refogar agora. Olha que delícia. Eu vou fechar aqui a panela. O arroz tá aqui. Eu vou fazer um macarrãozinho ali, olha. Né? E eu vou fazer... Cadê os bifes, meu Deus? Eu trouxe bifes. Não tô... Eu botei bife na vasilha, não botei? Botamos, não botamos? Botei. Tá ali. Vou fazer um bifezinho já, já. Só organizar isso aqui. Fiosos. E vou fazer um bifezinho. E o macarrãozinho ali, olha, pra esses fios. Eita, defende a manha, vai comer. Chegou, ganhou os dez pontos, viu? Vou já colocar os pontos aqui no caderno. Tempo terminar de temperar a carne aqui agora. O macarrão tá no fim. E eu chego já aqui. A Raida tá finalizando a cozinha. Vai dar certo, eu vou terminar. Arroz tá ali, feijão também. Aí vou finalizar o macarrão e a carne agora. O ordem da fila vai ser ele que me ajudou. Depois da minha. Depois da Raida. E o resto vem depois deles dois. Deles três. A fila é aqui, ó. A fila é aqui, ó. A fila é ali. A fila é aqui, ó. É Miguel, já tá Alain, Cat, Dailane. Eita. Pega os pratinhos de vocês. Mamãe vai colocar a comida de vocês. Eu já coloquei a minha. Deu certo, meu. Todo mundo suado aqui tá pingando suor. Porque os ar não tão prestando mais. Vai dar certo, meu senhor. Madinha, fica sentada que a senhora vai comer tanto. Eita, foi mal, filha. Bora, bora, bora. Vai mamãe colocar a comida de vocês. Pode, pode buscar o prato. Vai afastar um pouquinho vocês, ó. Que eles são os primeiros aqui, ó. Aí depois deles vem vocês. Cadê a mamãe? Não lembra aí. Tá só minha bebê comer. Miguel já tá ali na atividade. Os outros tão aqui. Eu vou dar, ó. Miguel vai ganhar 30 pontos que vai fazer a cozinha. Mas eu vou dar 20 pontos a quem desmontar essa mesa. Já tô aqui. Já desmontei. Não, meu irmão, já é minha. Não, desmonta junto não, meu irmão. Que isso? Dividir os pontos não. Não, dividir não, meu irmão. Você aí, eu sei pegar. Tem duas mãos. Eu vou e boto, faço três vezes. Desmonte isso aí. Eu desmonte. Quanto será fazer a comida de novo do pé? Aí, ó. Já tá recebendo, né? Já tá recebendo as coisas. Pode. Claro, né? É, se não der um horário de 11 horas, aí dá certo. Fazer. É sua. Aí você bota lá, Daninha. Pega o que for de macarrão, bota numa vasilhinha. O que for do feijão, bota em outra. Aí leva isso aqui. Vocês que estão fazendo o trabalho, vem pra mesa. Deixa eu só limpar a mesa, aí vocês vêm pra cá. Bora, filha. Não tem nada de comer. Todo mundo comer todinho, viu? Pegando na boquinha, é? Vou dar. Hã? Pode. Vai montar na sacola de lixo aí. Agora chegou o lixo. O lixo é só o que... Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. É mimado, tá me jovem. Tá operado aqui pra não derramar em você. Aum! Tá de bico pro lado, porque as meninas sentaram ali do lado. Aí ela fica toda manhosa pra mamãe. Pra mamãe dar a comida dela. Quer uma, né? A caçula? Não quer refrigerante. Já insisti, pelejei. Não, que suco. Tá de bico. Quer água mesmo? Toda manhosa. Ó. Toda nudenga. Cadê o avião da minha menem? Da minha menem? Da minha menem? Hum. Ah, os equibocão. Chego já. Chego da comida dessa... Dessa minha menem. Ó, que coisa bonita. Tudinho. Estudando. Meu Deus. Acabei de botar os pontos deles aqui pra me apagar o quadro. E colocar o nome deles. Eles faram tumulto no quadro. Aí fica uns com nome maior, outros com nome menor. Alain perdeu mil pontos. Quem tá assistindo o canal e assistindo os stories sabe porquê. Então Alain tá com menos... 985 pontos. Daninha perdeu 25 pontos. Que chama palavra não dentro de casa. Que chama palavra não dentro de casa, perto de 25. Que chama palavra não dentro de casa, perto de 50. Os pontos de Daninha aqui. Dailando. Teve um fuxico mastro. Ganhou 100 pontos. Fez 2 cômodos e 1 lixo. Raira foi cozinha. 3 lixo. 40 pontos. Que deu banho em Renato. Perdeu 5 pontos. Porque Miguel corrigiu uma coisa mal feita. Que é uma ferreacãozinha. Camila. Quem tá assistindo o canal e os stories ganhou 500 pontos. Mais 21 cômodos. Mais 10 de outro. E mais 2 cômodos. Tá na frente, na liderança. E não perdeu nenhum ponto ainda. Kathleen não somou. Só perdeu 100 pontos. Miguel tava com 400. Sai depois perdeu 100 pelos fuxico de hoje. De lixo ele fez 60 pontos. Que tinha realmente muito lixo intocado. Aí pegou um cômodo. Pegou a cozinha. 5 pontos da correção de raiva. Porque quando o ponto sai de alguém. Tem uma pessoa que corrigiu. Mais 50 pontos que ele falou. Um fuxico de peixe que tava com o telefone na sala de aula. E mais 25 pontos que ele acusou Daninha de chamar palavrão dentro de casa. Aí perde 25 pontos Daninha e vem pra ele. E é só. Fizeram um ponto é só. Falta só ter o nome né. Abençoado agora. O dele. E o de Té. Ai gente. Falta um pouquinho ainda. Tô bugado hoje. Me perdoem qual que é ele. Continuando. Irley ganhou 50. Perdeu 50 do fuxico do palavrão. E Paulo Henrique fez 30 pontos. Perdeu 50. E dá com menos 20. E é assim que se encontra o nosso placar. Esse aqui é um caderno que um descarregado me deu. Eu vou usando as coisas que eles me dão. Com muito carinho hein. Com muito amor. Obrigado. Olha que coisa bonita. Até essa hora fazendo tarefa. Só por conta da dedicação. Eu vou estender mais meia horinha viu. Com o celular. Vai ficar até onze e meia. Tá. Falta cinco minutos pra onze. Quando for onze e meia eu tomo o celular. Que é o tempo que eu terminar a comida de Té. Que não acordou ainda. Não. Meia noite não. É o tempo que eu terminar a comida de Té. Aí outros pediram aí um replay da comida. E Té não acordou de jeito nenhum. Eu sei que tá difícil pra tu ganhar a lidar nessa semana que vem. E sei que por isso que tu foi dormir. Té. Comer Té. 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 Vai perder o açaí. Pois tá bom. Olha o jeito que eu acordar. Respondei pra quem quer puxar minha namorada. Engaçada. Engaçada. Amiga vocês. Ou vocês corram atrás de os pontos de vocês. Ou meu amor. Ou é só quando chegar a viagem do bimestre. E se passar por média. Já avisando. Que mesmo que passem por média no bimestre. Só vai participar da viagem do bimestre. Quem passar sem recuperação. Tá. Não vale pra viagem do bimestre. Quem tiver em recuperação em alguma prova. Só quem passar direto. Aí participa da viagem do bimestre. Tá. Ah. Tirou uns 5 na primeira nota. Recuperou com 7. Não vale. Passou por média. Parabéns. Mas pra viagem do bimestre. Só vai quem passar sem ir pra recuperação. Tá. Meus lindos. E minhas lindas que tá dormindo. Realiza. Realiza. Hoje da semana pedi um queijinho. Não quis um macarrão tradicional de alho e óleo. Quis com mussarela. Não. É com mussarela. Sua carne tá ficando pronta. A vacina é macarrão com carne. É o quê? Macarrão com carne. Macarrão com alho e óleo com queijo e uma carninha. Gostou ou realiza? Gostei. Mas depois daqui não dá roupinha, né? Bom. Você não sabe que todo dia que você quiser sair, enquanto você for líder, você pode. Ah, tá bom. Depois das atividades, das obrigações, é rolê com o líder. E com a companhia que o líder escolheu. Tá bom? Mulher, um tudo de hoje já não vai sair. Aí dá certo. A gente vai achar. Termina de comer que não é pro meio do mundo. Viu? Deixa eu ver aqui como é que tá essa carne. Deixa eu mexer esse macarrão aqui com queijo. Deixa eu ver esse macarrão com queijo aqui acontecer. Que esse líder é exigente, viu? Mas é uma liderança que valeu a pena. Ele é assim, mas foi um do que passou por médio sem recuperação ano passado. Que seja assim esse ano. Porque vocês vão dar exemplo a todos aqui, né? Eu não sei meu nome como líder, né? Porque ontem eu cheio todos me conhecem como líder. Não é só você ganhar um líder e não tem como... Ai, ai. Vou nem perguntar qual é o da semana. Já sabe o que eu vou fazer. Primeira coisinha que a gente vai falar é que eu vou botar Alan na direita, ele no meu e PX na esquerda. Vai ser qualquer coisa que a gente vai fazer assim. Escuta nossas coisas, rapaz. E eu piorar com minha fúria. Então, daqui pra sábado vai demorar um pouquinho. Então você vai sofrer muito na minha mão, viu? Onde você tá demorando? Tem sim. Um problema muito grande. Porque sabe que daqui a tarde você não pode ser líder. Porque pode vir um tombo e eu ser de novo, sabe, né? Já imaginou isso que acontece? Deus me livre, tá bom. Chega, tá ótimo. Vai ter minha recoroação. Só diz, onde está ela que eu vou coroa? Que é a minha. Então só tem ela lá dentro. Eu ia mandar fazer a do próximo líder, meu amor. Mas não vai fazer. Não vai fazer. Deve achar mais plástico. É a minha coroa de novo. Não vai fazer. 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 Não vai fazer.